Sejam todos muito bem-vindos, estou só esperando aqui a Natália aparecer para a gente começar nossa aula de conversação ao vivo, en direct, hoje. Então, assim que a Natália aparecer e me falar Cucu, Elisa, c'est moi! Aí eu chamo a Natália aqui já. Às vezes eu não reconheço o nome de vocês. E olha só, Linz, Hugo, amanhã vai rolar collab, hein, com o Hugo sobre diplomacia, mundo dos diplomatas, en français. Você, Natália, está por aí já? Estou toda descabelada, passei o dia inteiro. Nati, posso chamar você? Me dá o ok aqui e fala, oui, je suis prête. E aí, lembrando, para quem nunca assistiu essa aula, é uma aula de conversação ao vivo mesmo, com uma ativadora, que no caso é a Natália hoje. É uma aula de conversação, então eu vou fechar daqui a pouco os comentários. Pronto, a Nati falou que está pronta. E vai funcionando da seguinte forma. Então, a gente vai fazer meia hora de aula de conversação, em que eu vou mostrar para vocês um pouco como que é uma aula de conversação, porque muita gente me perguntava, mas como é? Como funciona? Então, nada melhor do que a gente fazer aqui ao vivo. E eu vou fazer perguntas aqui no começo. Deixa eu já... Vou fazer umas perguntas aqui no começo, para vocês conhecerem também a Nati, tá bom? Então, vamos lá. Só a Nati atender, que eu vou fechar aqui os comentários. Olá, Nati! Tudo bem? Olá, Elisa! Como você está? Eu vou muito bem. Eu vou muito bem. Eu sou muito feliz que você esteja aqui. E bem-vindo. Eu estou certeza que nós vamos aproveitar muito esse momento. Nati, antes de começar, diga-me uma coisa. Você já fez um curso de conversação no programa? Então, eu já me apresentei. Não, tranquilo. Eu tenho uma luz horrível em mim, mas vai ser assim mesmo. Então, eu já me apresentei. Você é B2, por exemplo? Eu já habito em Lagiador. Você? É uma pequena cidade do Brasil. Eu me apresentei com o Lucas. Eu tenho dois filhos. Deux filhos? Como eles se chamam? Sim. Cecília com 7 anos. E Sofia com 4 anos. Ok. Nós dizemos assim. Cecília, quem tem 4 anos? E como ele se chama, l'autre? Cecília e Sofia. E Sofia, quem tem 2 anos. Então, eu não posso dizer com... Ah, d'accord. É o contrário. 2 e 4. Então, eu não posso dizer, por exemplo... Eu não posso dizer, Téo, com um ano. Elisa, l'âge, eu sempre a. Eu uso a préposta. Então, eu vou dizer... Pardon, não é a préposta. C'est o verbo avoir, aqui. Então, eu digo... Cecília a 2 anos, Sofia a 4 anos. C'est o verbo avoir. Ok. D'accord? Sim. D'accord. Eu sou a activadora. Sim. De qual grupo tu és? De classe 6. 6 ou 16? 6. 6? 6. 6? 7. j'ai arrêté de te dire pendant un moment. Oui. À cause des enfants. À cause des enfants, parce que ton bébé était petit ou non? Un peu. Plus ou moins, tu peux dire. Plus ou moins. Dans les modules 11. Tu es d'accord, module 11 maintenant, excellent. Et est-ce que tu as déjà pris des cours de conversation ou c'est le premier? C'est le premier. C'est le premier cours de conversation? Oh là là! Tenho mal ainda. Zé mal, wow, d'accord. Alors, et quelle est ta profession? Oui, j'ai peur, oui, j'ai peur de parler. Il faut ouvrir un peu plus la bouche. J'ai peur de parler. Non, il ne faut pas avoir peur. Tu parles déjà très bien. Je pensais que tu avais déjà pris des cours de conversation avant. Donc, je suis contente de savoir que seulement les modules, seulement le reste, tu parles déjà comme ça. Quelle est ta profession, Nathie? Je ne travaille pas. J'étudie la psychologie. D'accord, j'étudie la psychologie. J'étudie la psychologie. Et tu aimes la psychologie? Yes, j'adore. Oui, j'adore, j'adore. Et qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les caractéristiques du cours que tu aimes? Non, je ne comprends pas. Pourquoi tu aimes la psychologie? Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques? Pourquoi tu aimes le cours? Pour aider la personne? Oui, oui. À si même, je devrais dire. Toi-même, tu t'aides à toi-même? Tu penses que tu te sens plus confortable, plus joyeuse? C'est ça? Et est-ce que tu as un type de psychologie qui t'intéresse le plus? La psychanalyse. Ah, la psychanalyse. Et est-ce que tu as une ligne? Freudienne, Winnicott, Lacan? Freudienne. Freudienne. D'accord, d'accord. Tu es en quelle année du cours de psycho? Non, oui. Descoupes. Tu es en quelle année? Alors, tu es en quelle année du cours de psycho? Trois ans. En troisième année. Donc, tu as encore deux ans de continuation. Ok, d'accord. Et Nathie, c'est très bien. Tu peux te calmer? Tu vas très bien. Très bien. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me dire, je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas compris. Tu peux répéter. Donc, ce sont des petites phrases importantes. D'accord? C'est toujours important de savoir ce type de phrase pour pouvoir utiliser dans ce type de situation. Si tu ne comprends pas, tu peux me dire en français. Tu n'as pas besoin de dire en portugais. Tu peux dire directement en français. Mais c'est très bien. Et Nathie, est-ce que tu aimes faire du sport ou pratiquer ou faire une activité artistique ou non? Non. Zéro. Zéro sport? Tu ne fais pas de sport? Mais, je... Je... Je me esqueci de comment je parle. Je fais la caminhada. Je marche. On dit marcher. On utilise le verbe marcher. Donc, tu marches. Et tu fais aussi une activité très importante pour les mamans. C'est portage de bébé. Portage de bébé. Carregamento de bébé. Portage de bébé. C'est une activité sportive. C'est une activité. Alors, quelles sont les différences entre tes deux filles, Cécilia et Sofia? Les différences physiques, la couleur des yeux, les cheveux, etc. Mais aussi les caractéristiques psychologiques. Comment elles sont? Comment elles sont tes filles? Cécilia est mauvaise? Oui. Grande. Je suis très nerveuse. Non! Oh, va prendre un verre d'eau. Va jusqu'à un copo d'arbre. Cécilia a sept ans. Sept ans. Qui a sept ans? Cécilia a sept ans. Ah, je pensais qu'à deux ans. Non, sept ans. Ah, sept ans. Wow! Mais tu as eu un bébé très jeune. Eh oui, elle est très proche de moi. Tu peux dire... Oui, tu peux dire, elle est très proche de moi. Proche, d'accord? Proche, tu peux l'utiliser quand tu as une relation de proximité avec la personne. Donc, elle est très proche de moi. Ou encore, une autre manière, Natche, c'est de dire, elle est très attachée à moi. Attachée. Attachée, c'est par exemple, j'ai ça, j'ai un foulard et je vais attacher le foulard autour de mon cou. Donc là, je vais attacher. D'accord? C'est un nœud. Quand je dis qu'une personne est attachée à moi, ça veut dire que pour ta fille, Cécilia, tu es très importante. Donc, elle est très proche de toi, elle est très attachée à toi. Et tu as quel âge, Nathie? J'ai 38 ans. Non! Non, je ne te crois pas. Je pensais que tu allais me dire 25 ans. Je te jure. 30, oui. Wow! Tu es dans le... Tu dors dans le formol. Non, je rigole. Mais tu as l'air plus jeune. Tu sembles plus jeune que 38 ans. D'accord. Et tu habites avec ton mari? Aham. Et quelle est la profession de ton mari? Médic. Que vergonne! Est-ce que c'est médecin? Non! Il est médecin. Il est médecin. Médecin. Aham. D'accord. Et il a une spécialité? Dans la médecine? Médecine interne. Interne. D'accord. Interne. Oui, interne. Aham. D'accord. Et dis-moi, Nadine, pourquoi tu apprends le français? Tu as un objectif spécifique? Oui. Ou TI, on appelle ça soins intensifs. Il travaille dans les soins intensifs. Dans soins. Soins intensifs. Aham. Ok. Et est-ce que tu as un objectif spécifique avec le français ou non? Non, je commence à étudier le français parce que j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je parle espagnol. Très bien. Tu parles français déjà. Je suis sûre que les gens qui sont en train de voir notre cours, il y a des gens qui pensent « Waouh! Elle parle complètement français! » Et c'est ton premier cours de conversation. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et Nathie, dis-moi une chose. Est-ce que tu es déjà allée en France? Tu es déjà allée en France? Non. Non. Pas encore. Attends, ah-ah. Et tu as envie ou non? Ça ne te intéresse pas. Tu as envie d'aller en France? Dans un pays de langue française ou en France? Tu me pergunte si je veux « oui ». Oui. Si tu as envie, exactement. Si tu as envie. Oui. Super. Je veux beaucoup ou je veux vraiment connaître. Le mieux, c'est de dire « je veux vraiment connaître ». Non, pas « de connaître », simplement « connaître ». Oui, je veux vraiment beaucoup connaître. Mais en français, dans le langage courant, on utilise beaucoup le mot « vraiment » pour intensifier quelque chose. Donc, tu peux dire « je veux vraiment connaître ». Nath, je vais parler en portugais. Je veux vraiment connaître. Ah, pardon, ça a coupé. Oui. Je veux vraiment connaître. Je veux vraiment connaître. Et avec « beaucoup », je ne peux pas jouer comme ça avec l'intonation. Beaucoup, c'est toujours « beaucoup ». Ce n'est pas très sonore. Donc, je ne peux pas augmenter la sensation. Mais avec le mot « vraiment », on arrive à augmenter la sensation par l'intonation. D'accord ? Et Nath, dis-moi, quelle est ta couleur préférée ? Est-ce que tu as une couleur préférée ? Une couleur rouge ? Le rouge ? Oui. Pourquoi ? Le rouge et le noir. Le couleur neutre. Neutre. Ce sont des couleurs neutres. Le rouge, c'est neutre. Le rouge, c'est très neutre. Maintenant, je vais te parler en portugais. Si tu as pensé en une couleur, je veux de vermelho. Mais normalement, beige, branco, cinza, non pas. Non ! Hé, je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre ici, parce que tu as dit « Ah, maintenant, je vais te parler en portugais ». Non ! Maintenant, tu dois parler en français. Donc, tu peux me dire, si je dois choisir une couleur, « Choisir », ça veut dire verre ou bleu, verre ou bleu, bleu. Donc, j'ai des options. Je choisis une option. Oui, voilà. Alors, si tu me dis, tu peux me dire, « Si je dois choisir une couleur, je choisis le rouge, mais j'aime le beige. » Voilà, si je dois choisir une couleur. É muito... É bem fácil de entender pra mim. Eu entendo tudo que tu tá falando, mas na hora de falar é aquele favor, assim. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que têm a mesma coisa, e isso é muito ruim, né? Porque a gente se trata... Não, não é muito ruim. Eu queria... Eu vou fazer uma coisa pra você ver, ó. Vou colocar os comentários dois segundos, só pra você se acalmar e pra você perceber aqui uma coisa maluca. Quem aqui tá assistindo, me fala uma coisa. Ela tá indo bem? Ela tá indo médio? Ou ela tá indo mal? Contem aqui o que vocês acham, enquanto as pessoas vão colocar os comentários, eu vou te falar umas coisas. Você começou bem mais à vontade, olha como é engraçado, né? A cabeça, a mentalidade, como é uma das coisas mais importantes no aprendizado. Você começou mais à vontade do que você tá agora. De repente, é meio quase como se você se desse conta, depois de um tempo, que você tava falando em francês. E nessa hora que você se deu conta, você começou a falar, ai, tô nervosa, ai, não sai, ai, vou falar em português, tá? E é nessas horas que você tem que falar mais francês. É nessas horas que você tem que aprofundar. E sabe essas horas que você falou assim, ai, isso eu vou ter que falar em português. Que você pensou, puta, que perrengue. Como é que eu vou explicar isso? É nesse momento que você não pode deixar a sua preguiça, que é um pouco de preguiça nossa, assim, em geral não é sua. É de ser humano. Tipo, ah, deixa eu explicar. Eu sei que ela entende português. Deixa eu falar português, porque ela vai entender. Mas, na verdade, eu tô te fazendo perguntas, e depois você dá uma olhada aqui nos comentários, que a galera tá só te elogiando. Eu faço perguntas, mas pra te provocar a falar, ah, do que, tipo, não é que eu não me interesse pela cor que você vai me falar, mas eu quero que você fale francês. Eu tô tentando fazer você ir construindo, construindo... não, não. Exato. Então, por isso, assim, quando vocês entram, e ó, vou fechar aqui os comentários de novo, só pra gente concentrar aqui, mas muito obrigada a todo mundo que tá aqui assistindo, mas quando a gente se vê em uma situação de perrengue... Ah, você nem viu os comentários? Não, não apareceu, ficou parado pra mim. Não tem problema. Eita. E agora apareceu um menino na minha bochecha. Mas, enfim, as pessoas estavam todas falando que você tava indo muito bem. O que eu queria te falar é... Isso serve pra todo mundo. Vocês vão participar de uma aula de conversação, vocês vão pra uma situação real de comunicação, pegue algumas frases que são importantes que você saiba. Por exemplo, que é a mesma coisa que eu até falei pra Jana, né? Jana, que participou da primeira vez. Você é a segunda aluna que tá falando isso, então pra mim é uma novidade também. Mas, algumas frases que são úteis. Je ne sais pas dire tararain en français. Comment dire tararain en français. Então, são algumas frases... Tu peux repetir? Tá tudo bem você me perguntar isso. Só que você tem que se abrir a possibilidade de perguntar. E não passar pro português. E eu já estou falando português e não voltar ao francês. Eu reprends o francês. Qual âge a teu marido? Meu marido é 38 anos. Ele é 38 anos. Ele é 38 anos. Ele é o mesmo âge que você. E nós vamos? Seria nos temas? Nós vamos? Nós vamos, c'est no futuro. C'est o verbo ler. Nos temas, c'est nós vamos. Avec a letra V. Nós vamos. Nós vamos quatro chiens. Quatro chiens? Quatro chiens. Quatro chiens plus dois enfants. Wow! E como se chamam os chãos? Quais são os nomes dos chãos? Como eles se chamam? Urso? Sim. Urso é um chão grande, noir. Eu imagino. Sim. Um Otteweiler. Cookie, Rubi e Maia. Então, Cookie, eu acho que é um pequeno chão. Uh-huh. Cookie é pequeno. E Rubi também é pequeno? Não. Rubi é médio. 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 De tamanho médio. Uh-huh. E Maia? Maia é grande. É grande. D'accord. É grande. Oui. Ela é grande. E o que? Um chão? Wow! Deux enfants. Quatro chiens. Six. E um chão. Seis. Plus. Ton marido e você, você é neuf dentro da casa. E você tem um perroquê também? Perroquê? Não, não. E um poisson rouge. Um pequeno poisson dentro de um aquário. Não? Um poisson? Pardon, um poisson? Est-ce que tu as um poisson? Não. Um poisson rouge. Não? Mas você tem de plantes à la maison? Des fleurs, des arbres, des plantes. Sim, eu adoro as plantas. Sim. Então, tu as beaucoup de trabalho jimagine durante a vida porque tu dois t'occuper de tes dois filhos, de tes quatro chiens, de ton chat. c'est beaucoup de travail, non? J'ai trop de travail? Oui, j'ai trop de travail. Très bien. Trop, ça veut dire ça passe de la limite. Tu es fatigué, j'ai trop de travail. C'est ça? Tu as trop de travail? Il y a une expo... Comment? Eu não sei falar, eu estava me lembrando. Je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais pas. Eu não me lembrava. Je ne me souvenais pas. Souvenir, c'est le mot qui vient, Nath, du mot souvenir. Tu sais? Ah, vous comprenez souvenir. Donc, c'est le verbe, en réalité, souvenir. Oui. Oui. Donc, je ne me souvenais pas. D'accord. Et Nath. J'ai appris. Je estava querendo dizer que eu, que eu, que eu me lembrai. Je me suis souvenue. Est-ce que tu aimes les films? Tu aimes le cinéma, les films, Netflix, ce type de choses ou non? J'aime les séries. Les séries. Les séries. J'aime les séries. Les séries. Voilà. Et quelle est ta série préférée? Je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé, oui. Je n'ai pas commencé la série. Ah, Lupin. Lupin, la série que j'ai mis sur... D'accord. Mais est-ce que tu as une série préférée dans la vie? Par exemple, je ne sais pas. Grey's Anatomy. Ou Gilmore Girls. Ou Friends. Est-ce que tu as une série préférée? Friends? Et qu'est-ce que tu... Quel est le personnage de la série avec lequel tu t'identifies le plus? Ah, Monica. Monica, pourquoi? Monica, oui. Et pourquoi? Ah, je ne vais pas savoir expliquer. Je suis très en train de dire. Oui, tu sais. Tu sais. Parce que... Donc, tu vas commencer parce que... Parce que tu vas utiliser l'expression. Parce que... Parce que tu es obsessive. Comme elle, elle, elle. Et je. Oui. Non, et moi. Et moi. Et moi, oui. Nous sommes... Muito parecidas. Nous sommes similaires. Similaires. Comme la vassalle et la... D'accord. Avec la vaisselle, le ménage, la maison. Tu es une obsessive de la maison, alors. Tu es une obsessive du ménage, de la propreté, du rangement. D'accord. Ok. Et quelle est ta musique préférée? Ton style de musique préféré? Tu as un style de musique préféré? Ma musique préférée... C'est reggaeton. Ah oui! Le reggaeton. Musique latine. Latine musicale. Ah ah. Oui. Mais, maintenant, je commençais à écouter musique française. Luan. Ah, d'accord. Super, super. Si tu aimes le reggaeton, je pense que tu vas aimer Stromae pour danser. Le chanteur belge qui s'appelle Stromae. Oui. Luan aussi. Luan aussi. Aussi, la chanson... Zaz. Et la chanson qui s'appelle Balance ton quoi? De la chanteur belge aussi, qui s'appelle Angèle. Balance ton quoi. Je pense que tu vas beaucoup aimer cette chanson. Ah, je ne connais pas. Après, je vais t'envoyer sur le communoté Facebook. Bon, Nati, bravo, bravo, bravo pour ton premier cours de conversation. Vou dar um puxão de orelha aqui na Nati porque, ó, galera, pra quem tá assistindo, a Nati é ativadora. Ela é aluna de dentro do meu curso. Tô chamando alguns alunos de dentro do meu curso pra poder fazer uma aula de conversação ao vivo aqui comigo. E aí, assim, eu não sabia que era a primeira aula da Nati. Eu tô escolhendo pessoas bem variadas. Então, assim, por acaso, as duas primeiras foram a primeira aula de conversação. Mas eu quero pegar pessoas que tenham muita dificuldade, pessoas que não tenham dificuldade, pessoas que já fizeram várias pessoas. Eu quero pegar vários tipos pra vocês verem que todo mundo aprende com todo mundo. E que... Ih, travou a Nati. Será que a Nati tá aí? E que estar imerso em uma comunidade de pessoas que estão engajadas em aprender francês faz total diferença. Eu tô esperando um tempinho aqui pra ver se a Nati volta. Porque deu uma travada aqui na internet dela, eu acho. Eu acho que foi na dela. Porque a minha parece que tá tudo normal. Deixa eu até pôr aqui os comentários pra vocês me falarem se a minha está normal. Fala aí, galera. Minha internet tá normal? Vocês estão me vendo? E... Talvez, às vezes, alguém liga pra pessoa. Pode ser isso também. Ih, não. Caiu mesmo. Vamos ver se a Nati volta. Gente, que loucura. A Jana também, da outra vez. A Jana caiu também. Vamos ver se a Nati volta. Pra eu poder dar o feedback aqui dela, né? Vocês estão me ouvindo. Então, tá tudo certo. Quero ver se a Nati volta aqui. Ah, aqui. Ela voltou. Deixa eu chamar ela de volta. E a ideia dessas aulas é realmente dar espaço pra todo tipo de... De... Momento de aprendizado. A Nati tá voltando. Ainda não apareceu a imagem, mas daqui a pouquinho aparece. Às vezes, é um problema de conexão. Ih, cadê a Nati? Aí, voltou. Vai lá, vai lá, Nati. Alors, então, queria te dar o feedback. Então, um pouco eu já falei pra você. Mas é assim. No momento em que você parou pra pensar que você tava falando francês, você se sentiu mais nervosa. Então, o convite que eu tenho a te fazer é que você faça mais aulas de conversação. Você tá no módulo 11, era pra você já ter feito várias aulas. Não só uma comigo agora. Então, esse é um puxão de orelha que eu posso dar pros ativadores. Porque eu conheço um pouco mais eles e vou acompanhando, né? Eles estão seguindo um passo a passo. Então, eu consigo metrificar em que momento de aprendizado as pessoas estão. Mas foi muito legal e eu espero que você mesma tenha percebido o quanto você deve estar conseguindo falar mais do que você imaginava. Se essa foi a sua primeira aula, às vezes as pessoas acham assim, ah, não vou conseguir falar nada na primeira. E olha o quanto você conseguiu se virar. E aí, só pra gente terminar, o seu sotaque é muito bom. Então, parabéns, né? A sua pronúncia é muito boa. Fiquei muito feliz com isso. E o que você precisa agora trabalhar é não se deixar desistir no meio do caminho. Principalmente quando alguém pede uma explicação de algo. É aí que você tem que trabalhar. Tipo, quando eu peço eu ou outro professor ou um colega te pede pra explicar alguma coisa. Na verdade, é uma grande oportunidade pra que você tenha que tentar explicar. E às vezes a gente não sabe a palavra exata que a gente queria dizer. E agora no final da aula você tava fazendo esse caminho bem legal. O que é? Eu não sei a palavra exata, mas eu vou tentar dar uma volta pra poder explicar o que eu quero explicar. Mesmo que não seja exatamente o que eu quero dizer nesse momento. Ih, a internet da Nath tá bem estávela. Mas é isso que vai fazer com que você consiga ir fortalecendo seus conhecimentos, revisando aquilo que você sabe e avançando no aprendizado. Deu pra ouvir? Será? Juju marcou as aulas. Boa, Juju. E aí, Nath? Escreve aqui, porque a sua imagem tá travada. Tá parecendo que toda vez que eu chamo alguém ou algum aluno, ele trava a internet. Eita laia, hein, gente? Mas me conta aqui se você conseguiu seguir o que eu te falei. Espero que tenha conseguido. Se não, você pode voltar a assistir aqui a gravação pra você ver todos os comentários. Mas é importante que vocês percebam que, assim, ela falou que tá nervosa. Quantos de vocês também não pensam assim... Ah, a Nath voltou. Eu vou tentar de novo lá, Nath. Mas se não, você fica aqui pelo chat mesmo. Queria ouvir de você como foi a experiência. Pronto, voltamos. E aí, como foi a experiência? Tá muito travado. Tá muito travado. Você conseguiu ouvir o que eu falei ou não? Travou demais. O tempo inteiro. Só eu não... Eu fiquei travada e não consegui responder. Não, tudo bem. Mas fez sentido um pouco o que eu falei? Sim. Completamente. Completamente. Agora vai sair falando francês com o marido. Como é que é marcar? Marcar? Se você quer dizer marcar aula, a gente vai falar... Vou pegar as minhas aulas. Marcar uma consulta, marcar um encontro. A gente costuma usar a expressão... Incrível. Marque as suas aulas. Você vai sentir que vai fazer uma baita diferença. E tem alguém aqui que me perguntou a partir de que módulo. Eu recomendo que vocês façam aula a partir do módulo 5. Então, imagina. Ela tá no 11. Era pra ela já ter feito várias aulas. Ela que deve ter ficado esperando o momento ideal. O momento que sabe mais francês. E eu quero que vocês percebam o quanto isso é uma besteira. Porque, assim, não dá pra gente economizar tempo. Tempo é a mesma coisa na vida que vai passando. A gente não consegue economizar. Consegue economizar um monte de outras coisas. Mas tempo, não. E quanto antes a gente se coloca na situação de ter que falar francês. Primeiro, antes a gente passa por essa barreira do medo. E antes a gente consegue ter um direcionamento da gente. De como a gente tá avançando, sabe? Olha a Gabi Lewis aí. Lewis, que é a prof do curso também. Então, agende a sua aula. Figueiredo. Figueiredo. Hoje o dia foi um térmico de conversação individual. Poxa, Figueiredo. Eu vou chamar o Figueiredo também pra fazer uma aula. E, enfim. Ó. Foco na comunicação. Foco no próximo passo. E você não vai longe. Então, bravo. Merci pour cette opportunité. Merci à toi. Merci à toi. Eu quero... Voila... Voilaqua. 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 Ah, sim, sim. Voilaqua. Voilaqua. Mas o voilaqua, aqui a gente não usaria tanto, né? Que é a expressão que eu ensinei hoje de manhã. Porque é tipo, tô terminando de explicar alguma coisa e voilaqua. Então ficaria meio estranho você usar nessa situação. Mas eu poderia dizer voilaqua. Ih, travou de novo. Caramba esse negócio de Instagram aqui, maluco. Voltou. Bom, Nath, muito obrigada. Eu sei que não é fácil estar aqui. E você deu um baita de um passo. Então agora é foguete não dá ré. O que é foguete não dá ré? Começou, a gente não para mais. Então não quero mais ver você parar, não. Beleza? Combinado? Combinado. Super. Boa noite. Eu vou lá. Um gros bisou. E à très bientôt. Bisou, merci. Bravo. Tchau, tchau. Que massa, gente. Muito legal. E eu quero só deixar claro isso, tá? Eu não tô selecionando pessoas que falam bem francês. Eu nem sabia quantas aulas a... Eu, Elisa, né? Não sabia quantas aulas a Nath tinha feito já. Então, só pra deixar isso claro. Vamos ter pessoas que estão mais à vontade ou menos à vontade no francês. Mas é pra vocês perceberem que todo mundo pode avançar. Tá bom? Sim, eu moro em São Paulo. E sim, amanhã às 7h47 da manhã estaremos ativos aqui tomando o nosso café. Pra a gente fazer o nosso café. A ver que eles... Olha, Malu! Malu, que saudade. Desde o módulo 5? Oui! Ercília, como você começou já sabendo um pouquinho de francês, não tem problema você ter começado antes, tá bom? Um gros bisou a todo mundo. E a gente se vê amanhã às 7h47 da manhã. Se você é ativadora ou ativadora e quer participar desses encontros aqui de aula de conversação, manda pro suporte e a gente se vê. Um gros bisou. Tchau, tchau. E à bientôt. Tchau, tchau.